Olá pessoal, bom dia. Agora para vocês algumas ocorrências atendidas pela Polícia Militar em Turama e região no período de 4 a 7 de abril. No dia 4 em Turama, nós tivemos uma ocorrência de tráfico de drogas. Em decorrência de operação, batida policial foi abordada uma menor nas proximidades da Praça da Igreja Santa Rosa. Ela estava em uma bicicleta de cor branca, foi dado ordem de parada, foi feita uma busca pessoal e com ela foi encontrado duas buchas de maconha. Ao ser olhado nos bolsos da calça dela, foi encontrado um canivete e um dichavador, além de um arame usado para socar maconha. A quantia de R$ 65 também foi encontrada com a jovem. Ela disse ser usuária. A menor já é conhecida no meio policial por passagens anteriores por tráfico de drogas. Ela foi encaminhada, apreendida. O responsável pela menor acompanhou o desenrolar da ocorrência. Uma ocorrência de roubo na Avenida Campina Verde. A guarnição compareceu a um estabelecimento comercial. A vítima relatou que havia sido vítima de roubo. Ela transitava pela rua Furtal, foi abordada por um indivíduo baixo, magro, de cor parda. Ele estava usando uma camisa do Barcelona com o número 11 e uma bermuda estampada e chinelo. O autor determinou que a moça parasse. Ele pegou o celular que estava na mão dela e colocou uma faca no pescoço da vítima. A vítima entrou em luta corporal com o autor. Nós orientamos a todos. Pessoal, cuidado. Não reaja a um assalto. O autor fugiu. De posse das informações repassadas, as viaturas iniciaram o rastreamento. E com a possível rota de fuga do autor, uma guarnição conseguiu encontrá-lo. Ele já estava com roupas diferentes das utilizadas no roubo. Ele estava muito suado, ofegante. Foi procedido à busca pessoal e com ele foi encontrado o iPhone roubado da vítima. Ele confessou o roubo. Ante ao exposto, foi dado voz de prisão a ele. Pelo crime de roubo, foi apreendida a arma, as roupas utilizadas na ação delituosa e foi recuperado o celular, um Apple, um iPhone. Em Nimeira do Oeste, uma aplicação de medidas de trânsito. Durante o patrulhamento na Avenida Bolívia, no Bujo Amário, a guarnição visualizou o condutor do veículo. Ele estava transitando na via em velocidade alta. Desrespeitou a sinalização, as placas de parada obrigatória. Foi dado ordem de parada com sirene e giroflex. Ele não obedeceu. Quando foi possível fazer a abordagem, foi constatado que o condutor estava com o hálito etílico. Foi perguntado se ele se submeteria ao teste do etilômetro, vulgo bafômetro. Ele se recusou. Diante do fato, foi confeccionado o teste de recusa e lavrado os autos de referente à infração de trânsito. No dia 5, em Iturama, na Avenida Dom Pedro, no São Miguel, Dom Pedro II, em uma mercearia, a vítima disse que quando chegou para trabalhar, ela percebeu que autores não identificados adentrou ao comércio e furtaram um iPhone 4S de cor branca, diversos protetores solares, além de gêneros alimentícios e de higiene pessoal. Também levaram pares de botinas. Foram realizados alguns rastreamentos, levantamentos, porém não se chegou à autoria do furto. No dia 6, na rua Doutor Jair César Ferreira, na rua C, durante o patrulhamento, foi visualizado um indivíduo. Ele estava conduzindo um veículo Gol, foi dado a ordem de parada, procedida a abordagem, feita a fiscalização. Foi constatado que o último ano de licenciamento do veículo trata-se do ano de 2018 e que o condutor não é habilitado. Neste sentido, o veículo foi removido para o pátio credenciado e os autos de infração de trânsito confeccionados. Pessoal, como apareceu ao quartel da Polícia Militar, um médico, ele relatou que alguma pessoa, alguém, está usando um carimbo dele, de médico, na cidade de Uberaba. A pessoa é desconhecida dele e alguém entrou em contato telefônico no consultório dele e relatou o caso. Essa pessoa é um funcionário da prefeitura, ele entregou um funcionário médico com esse carimbo e CRM. Foi mandado foto do atestado e o médico verificou que trata-se também de uma assinatura falsa, ou seja, é uma ocorrência de falsidade ideológica. O médico solicitou o registro da ocorrência para se resguardar de quaisquer problemas futuros. Nós orientamos aos senhores, caso deparem com uma situação parecida, não deixem de adotar as medidas pertinentes. Em União de Minas, nós temos uma ocorrência. A guarnição foi solicitada por populares a comparecer ao endereço do fato, onde havia uma briga de casal. A vítima disse que estava grávida de 18 semanas e foi agredida pelo esposo dela com um soco na face, especificamente na boca. Ela alega que desentendeu com o marido porque ele chegou em casa embriagado e, por esse motivo, ele começou a agredi-la. E ela, para se desvencilhar da injusta agressão, o agrediu também. O autor alega que chegou em casa, encontrou a esposa e que ela passou a agredi-lo. E ele não se recorda de ter agredido a esposa. Eles foram encaminhados ao pronto-socorro municipal e passaram por atendimento médico. Ao autor foi dado voz de prisão pelo crime de lesão corporal. No dia 7, em Iturama, na rua Rio Bonito, a guarnição compareceu e, segundo a vítima, ela relatou que a autora estava na residência e aproveitou de um minuto de descuido da vítima. A autora pegou alguns gêneros alimentícios e certa quantia em dinheiro, cerca de R$ 700. Após pegar esses itens, a autora fugiu. Ela foi perseguida pela vítima. A vítima conseguiu abordar a autora. Foi encontrado com ela apenas R$ 200. O restante do dinheiro não foi localizado. A guarnição foi ao local, com apoio de uma policial feminina, foi realizada a busca pessoal e foi encontrado com a suposta autora um cachimbo para fazer uso de drogas. A autora foi presa em flagrante delito. Em Carneirinho, a guarnição compareceu à rua Juscelino Kubitschek, especificamente em São Sebastião do Pontal. A guarnição foi informada que foi furtado um aparelho celular, marca Samsung J2, core de cor preta. Ele foi furtado na residência. Foram realizados alguns levantamentos, porém não se chegou à autoria do furto. Já em Limeira do Oeste, na Avenida da Saudade, no Jardim Bela Vista, durante fiscalização de trânsito, foi abordada uma motocicleta. O condutor informou não possuir carteira nacional de habilitação, nem mesmo a permissão para dirigir, veículo automotor. O ano de exercício da motocicleta trata-se do ano de 2011, pessoal. Diante do fato, foi acionado o guincho, o veículo foi removido e foram confeccionados autos de infração de trânsito. Pessoal, essas foram as principais ocorrências vendidas pela Polícia Militar, por hoje é só. Tenham um excelente dia, um excelente final de semana prolongado, juízo, se cuidem. Não se esqueçam de lavar bem as mãos. Tomem cuidado. Forte abraço, fiquem com Deus e até a semana que vem.